Oi Fê, eu sou uma pessoa que não acredita em coincidências. Eu acho que nessa vida tudo tem um porquê. E não foi por um acaso que eu conheci a Dani. Junto com ela, eu ganhei, além da amizade, quatro presentes. A Dona Lulu, a Carlinha, a Patrícia e você, que é um amor de pessoa. Você é linda, meiga e eu desejo pra você só felicidade. Esse casamento eu aprovo. Fernanda, feliz aniversário, que Deus te proteja, te ilumine sempre, sempre. Você sabe que você tem um lugar especial aqui no meu coração. Um beijo bem grande, muitas felicidades. E precisando de mim, você sabe, né? É só contar. Beijo! Fê, a vida é pra comemorar, pra celebrar. Por isso, comemore todos os dias da tua vida. Quando você acordar e quando você for dormir. Comemore com os teus amigos, com o seu amor, com a sua família, com todos que estão ao seu lado. Muita paz, saúde, felicidade, alegria. E amor no coração. Um beijo grande. Parabéns. Quero te desejar tudo de bom, felicidade. Você continua sendo essa pessoa maravilhosa. Seja muito feliz com o seu amor. Tudo de bom pra você. Beijos, beijos. Bom, falar da Fernanda é muito fácil. Desde quando eu conheci, foi amor à primeira vista. Acho ela uma garota super batalhadora, super linda, por dentro e por fora. E lógico, uma pessoa exclusiva na minha vida. Que desde quando eu conheci, não consigo deixar de lembrar dela em vários momentos. Na alegria dela, no sorriso dela, na vida dela em si. Espero que ela seja muito feliz em todos os momentos da vida dela. Um beijo. Fê, te amo muito. Aplicativo a qualquer um, seja extrovertido, seu alto astral. É uma pessoa resumindo. Nota 10. Tê, desejo muita felicidade, sucesso, amor, paz, realizações infinitas. Tudo de bom. Te amo, amor. Fernanda, pra mim é providência poder em minha vida conhecer pessoas tão especiais como você. Sua sinceridade, honestidade, esforço, inteligência, alegria. Me conquistaram. Bom, desejo a você muitas bênçãos, amor, paz, alegria, saúde, sucesso, dinheiro, que é bom, né? Que você esteja sempre muito feliz. Que Deus te oriente em todas as suas decisões. Continua com a Ely, o bebê, 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 o bebê. Parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muita saúde. Muitos anos de vida. E muito dinheiro. Feliz aniversário. Dia de cada um, Fernanda, pra te desejar. Feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde, paz, amor e felicidade. Que o resto da história atrás. Beijão. Oi, Fernanda. A gente tá aqui hoje pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus te dê muita saúde e muita paz e te faça muito feliz. Parabéns. Querida, que esse dia tão especial se repita por um longo tempo, tornando todos os outros dias também especiais. Pra você, pro Rodrigo e pra todas as pessoas que você ama. Seja feliz, fique com Deus. Beijo do tio. Parabéns. Fê, a amizade é o tempero da vida e a ponte pra uma longa caminhada de sucesso. Feliz aniversário, feliz aniversário, nós te adoramos. Desejo a você, por favor, que você seja muito feliz, tenha muita saúde e paz, porque eu não me esqueço desses 15 anos, mais ou menos, mais ou menos, que nos conhecemos e de tudo que a gente já passou junto. Não se esqueça, principalmente da vida vira de abacate, até o dia que falta a luz na sua casa. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. O que falar de você? 100%. Neguinha, saradinha, bonitinha, não vale nada, mas a gente boa. A única que canta inglês lá no Gama saudava a gente. Te adoro. Beijão. Fernanda, uma grande benção da vida É a experiência vivida que os dias nos oferecem Que Deus o abençoe E que todos os dias da sua vida Seja de boas coisas para você E feliz aniversário Parabéns Fernanda, feliz aniversário meu amor Beijo para você Tchau Oi, eu não sei se você se recorda Mas eu estava me lembrando esses dias Do meu primeiro salário que eu recebi Foi muito legal A gente gastou tudo em balinha Chocolate, chiflete E depois a gente tomou aquela bronca Mas é assim Lembrando de momentos legais Assim como a gente já teve Que eu quero dizer que você é muito especial Eu quero que você esteja muito feliz Que você realize todos os seus sonhos E é o que nós desejamos Para você, muita felicidade Tudo bem, Fernanda, tudo de bom E é isso aí, estamos na festa aí Uhul Feliz aniversário Feliz aniversário Fernanda Feliz aniversário Beijo Tchau Tchau Bye É isso aí, Diego Espero que você tenha gostado dos vídeos Dos depoimentos dos seus amigos É a nossa homenagem para você Espero que esteja todo mundo aí Para curtir E assim O que eu tenho para dizer para você É que eu te amo muito Gosto muito de você E assim Adoro estar nesses momentos E é muito a nossa cara Essas coisas assim, né Tudo meio No improviso e tal Mas assim Beijão para você Muitas felicidades E um feliz aniversário, né Nós encerramos o Jornal da Fernanda Com essa edição extraordinária Mostrando para vocês Aquele momento, não é, Zeca Rodrigo? É verdade Que foi a escolha Da protagonista do Novela das Oito Muito obrigada Pela sua companhia E tenha uma ótima festa Que vida, assim Fernanda O Brasil comemora Copacabana explode Olha a flecha em Copacabana, Sam Não é para menos, Alex Que emoção O Brasil comemora Fernanda 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 Tchau, tchau.